O que explicaria o crescimento desse fenômeno no Brasil? Há uma crítica que associa o crescimento desse fenômeno ao bolsonarismo. Isso tem fundo de realidade ou é um exagero da luta política? Eu acho que, em parte, também é um exagero da luta política. O bolsonarismo sobreparelhar muito bem o regime do medo. Mas o regime do medo, que legitima práticas de exceção, ou a insegurança como um projeto autoritário de poder, já vem de muito tempo com a guerra contra o crime. Já tem 40 anos no Brasil, correto? Essa construção. E que ela foi muito bem explorada, porque o medo é péssimo, conselheiro. Diante do medo agravado, do medo aparelhado da população, correto? A gente abre mão das garantias individuais e coletivas em favor do primeiro fortão de ocasião, o primeiro musculoso, o primeiro geleca de academia, o primeiro traficante sangue bom, miliciano, que nos prometa proteção. Só que o protetor de hoje, que vai apanhar no seu lugar e bater no seu lugar, vai ser o seu tirano de amanhã. É óbvio que tem relações, mas não podemos estabelecer essa causalidade simplória, porque a gente acaba perdendo de vista as dinâmicas específicas. Então, daqui a pouco a gente quer segurança na escola, segurança na fábrica. E a palavra segurança é substituto de controle absoluto, tem sido isso aqui. O que não produz a segurança. Porque como é que a gente testa a segurança? A gente testa a segurança com a mobilidade, com ir e vir, com circular livre pela cidade, pelos espaços. Se isso não é produzido, é como as operações policiais. Quando você faz uma operação que paralisa a vida, por exemplo, a Maré. A Maré tem 140 mil pessoas, pelo último censo, talvez tenha mais ou um pouco menos. Não é uma comunidadezinha de novela da Glória Pérez. Também não é um condomínio fechado. É maior que muita cidade, é uma cidade média, digamos assim. Quando uma operação paralisa o fluxo, ninguém pode sair para trabalhar, há desabastecimento, a escola fecha, a posta de saúde fecha, tudo fecha porque você tem que prender meia dúzia de fulanos. Então, você está atendendo a sua demanda interna como polícia, mas não está garantindo a segurança da população, percebe? Então, o que é que você está fazendo? Primeiro, além de tudo, uma repressão burra. Como não tem estoque de repressão, cada vez que você, pronto, emprega, sem sustentar o arroz com feijão da cobertura ostensiva e da pronta resposta à população, você gera escassez do próprio policiamento que você sobreempenhou no que eu chamo de polícia de espetáculo diante de um crime ou de tentação. Então, veja que ali você paralisa, não chega comércio nenhum, não chega mercadoria, ninguém sai, ninguém vem e o trânsito fecha, fica todo mundo inseguro, com medo de ficar preso num tiroteio. E aí tem as balas achadas. Então, são exemplos de como as soluções do país são emancipadas de diagnóstico. A gente quer um generalismo da vez, a gente aposta em tudo em lei. Tem que ter uma lei para isso? Tem que ter esse apetite normativo que nos permite fazer com que uma lei brigue com a outra, levando a limbus, que nos permite negociar no fio do bigode as violências cotidianas e a corrupção. Então, olha que interessante. Fabrica-se uma aparente luta contra a impunidade, contra a aplicação da lei. Percebe que a gente quer sempre mais prisão, mais lei, contra o outro. Cadê a repactuação? Cadê a cooperação federativa? Cadê o pacto comum de convivencialidade? Esse tem sido sabotado e foi pelo regime do medo e que realmente o bolsonarismo aparelhou. Mas o bolsonarismo é anterior ao Bolsonaro. Então, essa construção autoritária de ordem e progresso tem que ter uma ordem. E como é que é a ordem boa no Brasil? É a ordem que vem de cima para baixo. É uma ordem ontológica, exterior à própria vida em sociedade. Agora, como explicar esse crescente fenômeno psíquico, vamos chamá-lo assim? Eu acho que... Esses ataques às escolas, que nos últimos 20 anos têm crescido de uma maneira assustadora. Parecia uma coisa só de filme norte-americano. E, de repente, nós estamos tendo que conviver com isso. A cada tanto, tem um ataque desses. O que se passa? Bom, essa é a questão. Essa é a pergunta de milhões de dólares que existe diagnóstico e pesquisa. De forma a incompreender o fenômeno em si mesmo. Para a gente não fazer generalismos que, na verdade, sabotam a própria possibilidade de lidar com essa realidade. Então, a primeira coisa assim... Vamos ver uma coisa. Ataques de terror ou ataques, eles trazem um elemento de aleatoriedade. E não necessariamente... E por que da suposta proliferação? A primeira é a repercussividade. Muitas coisas parecem acontecer mais pela sua própria repercussão. Então, o efeito repercussivo é parte do contágio que produz a reprodução dessas cenas isoladas em tal ou qual lugar. Perceba que eu não estou diante de uma epidemia. Porque quantos casos aconteceram este ano? Dois? Três? Até agora. Ano passado, quantos? É claro que isso é grave. Porque o problema da vida é que basta uma chacina para ser grave. Eu não preciso de quantidade estatística de chacina e de matança para ser grave. Está certo? Essa é a primeira questão. Então, não é uma questão quantitativa, é uma questão qualitativa. Como diz o Evandro, sim, são dimensões psíquicas e sociais, sim. Está certo? Sim, são. Agora, as respostas que a gente tem não respondem ao problema. Não responder ao problema de relengo do rapaz que entra e vai atirar e acaba que as meninas, como elas aprendem a uma proteger a outra junto com a professora, elas acabam sendo o alvo muito maior dos meninos que saem correndo. Olha o ensinamento do que seja a masculinidade, a feminilidade ali. As mulheres cuidando da relação e os meninos cuidando de si. Então, isso se reproduziu na chacina de relengo há tempos atrás. Vimos selos parecidos. O que tem de comum? Essas pessoas estão um pouco se importando, elas querem, elas estão demandando a sua própria publicidade naquele momento, pedindo esse lugar de visibilidade. é por isso que a única variável que a gente tem certa nos estudos até agora, não em relação às violências dentro da escola, porque tem bullying, intolerância, mecanismos de exclusão. A escola, por exemplo, cívico-militar, que foi proposta no modelo bolsonarista, ela nega o conflito. O conflito nada mais é do que a expressão da diversidade e da diferença. O problema não é o conflito existir, porque ele que produz identidades. O problema é você produzir soluções pacíficas e equivalentes. para elas serem soluções equivalentes sem ser os próprios homens negociando entre si com a supervisão, por exemplo, dos professores, dos pedagogos. E não uma decisão de cima até na boca! Aí todo mundo obedece, que é a lógica de uma autoridade exterior. A mesma lógica autoritária que informa a gente no cotidiano. Tem muita gente. Da sociedade, do dislike. Então, é claro que, para não fazer generalismos, é importante que a gente compreenda que como você previne algo que é aleatório? Você, pelo perfil dos indivíduos que praticam chacinas em massas, assentar sacerdades em massas, eles se matam, se suicidam junto, eles querem ser presos. Eles estão sentenciando também a sua própria vida em nome de uma causa desvairada, que tem a ver com a sua própria dor e sofrimento psíquico. Por isso, eles podem ser facilmente cooptados por grupos extremistas, etc. porque eles são bois de piranha, são bobos úteis nesse sentido. Entendeu? Que tem prazo de validade. Todos têm prazo de validade. Tem ali uma lógica fatalista de uma distopia. Então, não será necessariamente colocando detector de metal, polícia dentro de escola, que você vai conter que um sujeito sobre transtorno, construindo isso e criando isso através das redes sociais, estimulado por canais, blogs que alimentam essa lógica do ódio, da disseminação, do contra o mundo, contra o outro, o ódio, a diferença, que vai resolver. Toma isogenia, xenofobia, racismo e tudo mais, não vai se resolver com detector de metais. Então, tem um controle, uma regulação que tem que ser feita nas redes sociais, sim. E os meios de comunicação começaram a adotar políticas, políticas que não sejam de bater palma publicitárias do sujeito praticante da tragédia, do assassino, porque a última coisa que ele quer é exatamente essa notoriedade, essa última coisa que ele vai fazer ali é produzir essa notoriedade. Fulano, aos 13 anos era esquisito, aos 15 não sei o quê, então o currículo, olha o que ele conseguiu, apareceu na Globo, apareceu aqui no Altman, apareceu, correto? Aí todo tem o histórico da vida do sujeito construindo como se ele fosse uma personagem de trilha de cinema. Nós estamos muito deseducados com os filmes B de polícia e de tragédia, que acabam reproduzindo. Então, tem coisas que você não faz. Jaqueline, essa ilusão... ...a identidade desse sujeito para que você não produza o efeito, o efeito disseminador. Outras estratégias dentro da escola com os modelos escolhados, de gestão escolares, de apoio às pessoas e uma atenção às políticas psicossociais, sim, é parte do mundo previdenciarista, porque o sujeito está lá sozinho, pirando, entendeu? Pós-Covid, então, em que se experimentou, a sociedade como um todo experimentou isolamento social e confinamentos, e mais que isso, precarização do acesso a direitos, a tratamentos, como a precarização do SUS e tudo mais, isso compromete. Para quem viu o filme Coringa, e aqui não está se explicando que o Coringa tinha razão de fazer o que ele fez, vamos ver que tem um conjunto de causalidades. O sujeito não acorda de manhã com vontade de matar quatro crianças, assassinar. Isso é uma construção sobre transtorno e que tem estímulos, que recebe estímulos. Da onde? Esses estímulos vêm da onde? Como é que eu dialogo com outro que também me apoia, me anima e vamos fazer uma competição de quem mata mais? Não é todo mundo com prazo de validade. Essas pessoas escolheram não viver entre nós. Em algum momento, elas vão se matar. Vão matar e se matar. Elas não têm perspectiva de vida para além do imediato. Então, isso é um ponto. Voltando à questão que você colocou, que eu acho que é legal, para a gente não ficar só no calor dos acontecimentos, porque é muito normal na segurança pública, e isso explica muito as ações governamentais, a gente ficar prisioneiro dos fatos do imediato. Como a segurança pública, no seu conjunto geral, ela é portadora de más notícias, todo dia tem uma tragédia por aí. Então, o que acontece? Muitas das vezes, os governos ficam prisioneiros e reféns do varejão da segurança, que é trágico mesmo. É trágico. Sobretudo porque tem que atuar na pronta resposta na emergência. E aí vai abandonando uma agenda positiva estruturante para mudar essas coisas no médio e no longo prazo, porque fica todo mundo rifado diante do imediato do medo, diante do imediato da emergência. Então, vamos pensar, vamos voltar aqui à discussão do governo Lula, do que o governo Lula fez nesse pouco tempo de governo. Vamos nós. Primeiro, na avaliação aparece economia, saúde e... O ponto da Jaqueline é que ela responde sem eu perguntar. Ah, mas isso, segurança, saúde e educação. Onde, desculpa, segurança... E economia. Isso aqui não é só também isso aqui que é importante. É, 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 é...